Você homem que se sente inútil na sua relação, você se sente anulado por sua mulher, você se sente desrespeitado por ela, você quer tanto respeito, mas você não consegue ter o respeito da sua esposa, o respeito talvez nem dos seus filhos, você está numa situação em que você não consegue ocupar a sua posição no seu lar. A verdade é essa, deixa eu falar bem perto, falar de homem para homem aqui agora para você, preste atenção, por favor. Há muitos homens, como eu dizia, que não estão conseguindo ocupar o seu lugar dentro de casa, não estão conseguindo, estão encontrando resistência por parte da esposa, a esposa que muitas vezes coloca os próprios filhos contra o pai, contra o marido. Você homem, tudo que você fala é mal interpretado, o que você diz não tem peso para a sua mulher. Chega ao ponto de, olha só, chega ao ponto de você falar uma coisa para a sua esposa e ela não dá ouvidos, mas se outra pessoa fala a mesma coisa que você falou para ela, ela dá ouvidos, ela ouve. Chegou a esse ponto, a sua posição dentro desse casamento, ou seja, um zero à esquerda. Como mudar isso? Como obter ou resgatar o respeito da sua mulher? Como resgatar o seu papel de liderança nesta casa? Como receber a admiração da sua esposa e dos seus filhos? Nós vamos falar isso para você nesta quinta-feira. Então, muitos homens estão tendo dificuldade de ocupar o seu lugar na família, no relacionamento. Agora, no outro oposto, no outro extremo, nós temos homens que não querem ocupar o seu lugar na relação. Este é outro animal, é outro bicho. São homens acomodados, e você mulher, agora eu falo com você, porque você sabe muito bem como isso é doloroso, você ter de carregar um homem nas costas financeiramente, você ter de tomar todas as iniciativas, você ter de ser a mulher e o homem da casa, você ter um homem infantil ao seu lado, irresponsável, você ter um homem que simplesmente não passa nenhuma segurança para você. E você pede, você fala, você implora, você tenta ajudar, você liga para encontrar emprego para ele, você tenta pagar cursos para ele, para ele se aprimorar, para ele ganhar mais. Mas você tenta, de todas as formas, fazer o seu marido subir o nível, mas em vão. Pois é, o que fazer? Nós vamos falar com o seu marido nessa quinta-feira. E com você, se você conseguir trazer o seu marido nessa quinta-feira, você usar o seu jeitinho de esposa, de mulher, e conseguir trazê-lo nessa quinta-feira, ele vai ouvir o que ele precisa ouvir. Mas mesmo que ele não quiser, que ele não puder ou não quiser vir, você precisa de ideias para lidar com ele. Então venha participar nesta quinta-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui no Templo de Salomão, na palestra da Terapia do Amor, a palestra Homens Bem-Sucedidos no Amor. Você não vai se arrepender de participar. A palestra é gratuita, aberta ao público. Mais detalhes, acesse o site terapiadoamor.tv.